Então vamos lá galera do segundo ano, nós vamos continuar então a nossa ideia, a nossa construção do conhecimento sobre a coesão textual, um texto dissertativo argumentativo. Nós estamos vendo a importância desses elementos coesivos, dessas estratégias de utilização da coesão, principalmente para evitar as nossas repetições, para substituição de termos e também para utilizar os operadores argumentativos para uma melhor, para construir uma melhor compreensão do seu texto. E aí nós começamos então a observar algumas questões dentro do texto dissertativo argumentativo que nós julgamos ser fundamental. Então nós falamos sobre a ideia de ligar as orações, o texto dissertativo argumentativo, aquilo que vai te dar a possibilidade de usar algumas funções, algumas opções, alguns verbetes, algumas ideias que você pode trazer para melhorar essa ligação das ideias. Então você pode trazer dentro da parte de morfologia, como você estudou lá em gramática, você trazer então na parte semântica, nós vamos ver isso aí também lá para frente, como é que você vai utilizar dentro do campo semântico, como é que você vai utilizar esses recursos. Então ela garante a conexão lógica, nós vimos isso, os procedimentos coesivos compreendem as ações aos quais o autor pode recorrer para evitar repetição de termos. Então é uma das questões que nós observamos dentro disso. E nós vimos vários exemplos a respeito de como é que você pode trabalhar essa substituição de termos. Eu quero fazer primeiro para que você possa já ir olhando conosco toda essa situação, a ideia geral, para você compreender a ideia geral de como é que nós vamos utilizar isso no texto dissertativo argumentativo. Então aí nós vimos algumas formas, a questão da estratégia do epíteto, então você viu lá como é que você pode utilizar essa função, essa ideia para trazer a coesão no seu texto. Você viu também, nós construímos essa situação, como é que você faz para utilizar a nominalização, é possível utilizar a nominalização. E agora, o que eu queria ver com vocês na continuidade dessa ideia, meus queridos? Eu queria que você olhasse para a relação de hiperonímia e hiponímia. Então, para você olhar essas duas relações. Isso aqui são muito importantes também para a construção da coesão textual. Observe-se quando você olha para essa relação dentro de um texto, para usar esse recurso coesivo, é importante que você veja o seguinte, a hiperonímia é a utilização de um termo geral, um termo geral, um termo mais amplo, um campo mais amplo, para um campo mais específico, para retomar uma hiponímia, ou seja, termos mais específicos. Como é que isso ocorre? Eu queria que você olhasse logo para cá, para esses dois quadros. Então, quando você olha para cá, esse quadrozinho aqui, esporte, observe que é um termo geral, esporte é um termo geral, é um campo maior, um campo mais amplo, você olha esporte. Quando você olha para a palavra esporte, você pode inovar em diversas modalidades esportivas. É um campo mais amplo, então é algo hiper, então você pode olhar aí. E quando você olha para natação, vôlei, basquete, futebol, é algo mais específico. Então, como é que você vai utilizar isso? Está acontecendo nos próximos capítulos, preste atenção. Artes, você fala também artes, é um campo maior, é algo mais abrangente, é um termo mais geral. Então, você coloca aqui artes, você fala isso. artes, mas quando você especifica, quando você vai quebrando essa palavra artes, você vai chegando em cinema, em pintura, literatura, dança, arquitetura. Então, essas expressões específicas estão dentro de um campo maior. Então, observando aqui o exemplo, um exemplo bem básico para você só compreender isso. Olha, vamos lá. Aquela jovem sabe falar várias línguas. Quando se fala que essa jovem sabe falar várias línguas, olha como é interessante. Você vê aqui, ó, várias línguas. Olha o campo maior. Olha aí o caso, ó, termo geral, a hiperonímia. Então, o hiper, né, o termo maior, o campo maior. Várias línguas. Então, línguas, ela tem uma abrangência, né, ela tem uma variedade. Então, quando eu quero retomar isso no texto, eu posso pegar e dizer assim, ó, fazer uma referência direta, né, quando você coloca aqui, ó, você vai e coloca aí várias línguas. O guaraní é a sua favorita. Então, ela especifica. Ao invés de falar assim, a língua tal é sua. Não, ela só coloca o guaraní é a sua favorita. A língua, o guaraní é a sua favorita. Ou seja, sai de um campo maior, de um termo geral, de hiperonímia, para retomar uma hiperonímia, que é o termo mais específico, ok? Um termo mais específico dentro desse campo maior. Observe que a formação, a formulação guaraní é um cônimo de hiperonímia línguas. Então, nós temos hiperonímia línguas, que é o campo maior, eu estou enfatizando isso, cara, para você sempre ter isso aí no seu HD armazenado, né? Então, você observa essa parada. O guaraní é o específico, língua é geral. Então, para você não ficar falando língua, língua, língua guaraní, não, já sabe. Eu já estou retomando aqui, fazendo essa relação de hiperonímia e hipolímia, ok? Então, isso é importante demais dentro da parte de coesão textual, certo? Acompanhe também aqui, nessa questão, como eu coloquei para vocês lá. Então, esporte é algo geral, é um campo maior, é um campo mais abrangente. Então, você fala esporte, você pode estar se referindo a vários esportes. Então, quando você fala assim, nos esportes coletivos, é necessária a colaboração de todos os companheiros de equipe para que seja possível certo nível de desempenho dentro da competição, como no futsal, vôlei e beisebol. Então, você coloca aqui, você observa esporte. O esporte é algo bom, principalmente no esporte coletivo. O esporte coletivo traz essa ideia de equipe, de companheirismo e tal. Olha o campo maior, o campo mais abrangente. Olha a hiperonímia. Então, eu quero trazer, lá na frente, eu vou utilizar a ideia, eu quero especificar isso. Então, eu invito a ficar colocando aqui os esportes, entre outros. Não, eu especifico. Eu uso, então, a hiperonímia. Quando eu trago aqui, dentro da competição, eu vou listar o específico. Olha o específico. No futsal, vôlei e beisebol. Então, você traz essa relação de hiperonímia e hiponímia. Agora, é importante que você tome muito cuidado ao utilizar, para que dentro do campo semântico, dentro do sentido, dentro do aspecto de coerência, você esteja relacionando de maneira adequada. Porque pode significar que você pode trazer essas relações de maneira inadequada, que não tenha nenhuma relação lógica. Essas questões que você está utilizando. Então, tome muito cuidado com isso aí. Então, uma das funções também, nós vimos a nominalização, o epíteto. Agora, nós estamos vendo a relação de hiperonímia e hiponímia, que são duas relações importantes também na construção da coesão textual. Certo? Agora, vamos para essa parte final da parte de coesão, porque a partir dela também, você pode construir diversas relações interessantes. Vamos lá, então. Observe aqui, nesses quadros também, quando você olha para cá, geralmente, as pessoas, geralmente os alunos perguntam, professor, como é que eu faço para utilizar, ter um sinônimo de uma palavra, um problema, indivíduo, professor e assim por diante. Dentro desse campo, você pode utilizar a sinônima como um dos recursos coesivos que você pode trazer para a sua redação, para a sua produção textual. Uma vez que, quando você utiliza, por exemplo, a expressão problema, você pode também ter desafio como sinônimo, você pode ter empecilho como sinônimo, você pode ter prejuízo como sinônimo, professor, você pode ter mestre. Então, o que eu quero que você pense comigo, é que toda vez que você utiliza uma expressão dentro da sua redação, você pode ver dentro do campo semântico, dentro do campo do significado, dentro do campo da estrutura, até mesmo do vocábulo, você vai perceber que existem outras expressões que vão significar a mesma coisa, que vão ter a mesma ideia. Então, quando você fala da mesma ideia, significa dizer que você vai evitar, você vai estar evitando várias situações de repetições aí no seu texto, essas repetições desnecessárias, que é um dos objetivos pelo qual nós estamos tratando nessa aula. Ok? Então, você fala aqui, meu brother, você fala aqui, problema, geralmente, principalmente esses temas de redação, os desafios para combater a obesidade infantil, os desafios para isso, desafios para a formação educacional do sul do Brasil, como foi o tema de 2017, os desafios disso, desafios daquilo. Você pode observar que esse desafio, ele pode ter dentro do campo semântico, pode ter uma ideia também de problema, de entrave, de empecilho, de prejuízo. Então, você olha e fica para cá. Quando você, por exemplo, percebe aqui, você olhando dentro desse campo, semântico de moradia, habitação, casa, lar, apartamento, residência, imóvel. Então, seria bom que você sempre tomasse também muito cuidado quando você for utilizar isso. Às vezes você fala, por exemplo, pessoa, pessoa, cidadão, indivíduo. Aí você vai utilizando essas expressões que estão entendendo o mesmo significado. Aí você vai utilizar, mas aí tem que ver o contexto que você vai utilizar esse negócio. Porque se você for pegar lá, eu fui em uma balada e lá eu encontrei o indivíduo, eu encontrei o cidadão, eu encontrei... Não, vamos tentar ver se dentro do contexto você possa empregar de maneira adequada esses recursos da sinonima que ela permite para nós. Então, olha aqui, o sonho da casa própria, aí você observa, casa... Então, dentro da ideia de sinonima, você tem moradia, você tem habitação, você tem apartamento, você tem residência, você tem imóvel. Então, você tem várias e várias situações que podem ter a mesma significação. E aí você vê, o sonho da casa própria. Então, está aqui, já deixando isso bem claro, que é bom que você observe isso aqui, essa ideia, olha aí, o sonho da casa própria, ou... Aí eu quero, lá na frente, eu quero retomar isso aqui, né? Eu quero retomar essa ideia, a casa, eu quero retomar lá na frente, mas eu não quero ficar repetindo demais, isso fica ruim, fica ruim para o meu texto. Não, a casa própria é comum a uma grande parte dos brasileiros que passa muitos anos juntando dinheiro para conseguir realizá-lo. Aí é interessante, ó, realizar o sonho. Então, você lembra que nós conversamos também, falando sobre a questão do... a questão da utilização dos pronomes, dos pronomes oblíquos, dos pronomes de maneira geral. Até porque, mais uma vez, cabe enfatizar que um dos conceitos de pronome é a substituição de nomes. É a substituição, olha, isso é para substituir, né? Então, o aluno passou na prova, o aluno estudou para a prova, não. Ele estudou para a prova. Então, você já utiliza um pronome que já evita essas repetições, né? Então, vamos lá. Aqui, uma grande espalha... Mas, atualmente, os imóveis... Olha aí dentro do canto do oração de meio, ó. Os imóveis... Olha como é interessante você trabalhar isso. Essa repetição, ó. Em vez de ficar falando casa, 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 você vai lá e coloca os imóveis, ou as residências, habitação. Olha aí, ó. Dentro dessa ideia de sinônimo. Então, você vai procurar o quê? Significados, palavras que têm a proximidade no sentido. Do sentido, né? E aí, tem o mesmo significado. E aí, cabe, mais uma vez, a observação de você utilizá-los dentro do contexto, dentro de um contexto específico. Porque, às vezes, pode ser que o contexto não seja adequado, ok? Então, observe sempre essa questão. Ao observar isso, é importante também, quando você olha ainda dentro dessa relação de sinônimo. Então, você olha aqui, ó. Palavras que produzem relações de sinônimo. Os termos, fatos, evento, fenômeno, crença, entre outros. Então, geralmente, você tem essas ideias, essas palavras que podem corresponder à mesma ideia. Que podem ter uma relação de significado, de proximidade, né? Então, fato, evento, fenômeno, crença, entre outros. Esse aqui é um exemplo. Olha aqui, ó. Algumas pessoas entrevistadas acreditam não existir aquecimento global. Então, olha só. Algumas pessoas entrevistadas acreditam não existir aquecimento global. Então, as pessoas, em alguns, foram entrevistadas. Olha, a minha ideia, o meu posicionamento, o meu ponto de vista, eu não acredito nisso. Aí, o cara vem e coloca assim, a hipótese é constantemente debatida por especialistas de diversas áreas. Olha bem, a hipótese, a ideia, né? Esse fenômeno, essa crença. Então, ele vai trazendo para cá. Observe-se como hipótese, aí eu quero colocar que você acompanhe comigo aqui, ó. Observe-se como hipótese retoma a ideia de que algumas pessoas acham que aquecimento global não existe. Tal retomada poderia ser feita por um termo como fato ou crença. Olha aqui, ó. A crença, o fato, é constantemente, entendeu? Parada? Muito textualmente, neutro. Agora, se você quer se posicionar, porque observa que aqui não existe uma posição, mas se você quer se posicionar, trazer um juiz do valor a respeito dessa ideia, meu brother, aí você pode trazer aqui, ó, expressões como, bem como, é... aí você já entendeu? Bem como disparate, né? Esse disparate, né? Ou esse equívoco em um texto mais sensibilizador, justamente, do ponto de vista da coesão, qualquer dos termos citados é igualmente adequado como recurso articulatório no texto. Então, como recurso articulatório, você poderia realmente ter esse fenômeno, essa crença, esse fato, esse evento. Ou, caso você queira trazer um posicionamento a respeito disso, você pode trazer, então, esse equívoco, esse disparate. Então, essas expressões vocês podem utilizar, ok? Então, nós paramos, para nós fazermos essa primeira parte de coesão, então, nós vimos essas relações, essas estratégias que você pode utilizar no seu texto para construir a coesão e evitar as infecções e transformar o seu texto em um texto mais aprofundado, com um repertório vasto de dicionário do que você deve ter. E aí, por isso, o seu texto vai ser um texto gerdário. Falou, meus queridos, falou, meus brothers, que bom. Vamos ficar para a próxima, nós vamos continuar para que você possa ter a força necessária para construir um grande texto, uma grande produção aí na sua redação. Falou? Um beijo no gordo. Tchau para vocês.